E aí galera, beleza? Mais uma vez trazendo vídeo aqui para o canal e dessa vez venho trazer uma nova mineradora que está saindo do forno agora e está dando 150 GHz grátis para estar minerando aí. Para você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o like aí nesse vídeo que vai ajudar bastante o canal a crescer. Então vamos lá gente. Essa aqui é a mineradora nova Hashmon, acabou de sair do forno, 0 dias, está dando 150 GHz free, sem investimentos. E tem poucos clientes ainda, tem 6.685 clientes, então está novíssima aí. Para fazer o cadastro é muito simples, vai colocar o nome, bota o usuário, e-mail, password, confirmar o password e bota para registrar. No meu caso aqui, já estou aqui na minha conta com os meus 100 menos GHz, cadastrei hoje, claro, e já tenho isso aqui de balanço. Aqui do lado você tem o menu, e você vê o quanto você pode comprar, o mínimo para comprar aqui é 100.000 satoshis, que vale 400 GHz. E o mínimo para saque é 50.000 satoshis, né, e está aqui, você pede para sacar aqui. Aqui do lado você tem ainda a configuração, né, e os referenciais. Então é isso aí gente, não tem muito o que falar, vamos estar aproveitando aí e se cadastrando, quem sabe paga no modo free. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, dê like, que vai ajudar bastante o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Valeu, obrigadão e tchau, tchau.